O Carlos Gomes, o Carlos Veículos, vice-prefeito da cidade de Goianésia, até um amigo particular da gente, ele está ao vivo comigo justamente para conversar em relação à Covid-19. Ele fez dois testes, o primeiro deu negativo e o segundo, mais detalhado, deu positivo. Alô, Carlos. Bom dia, Carlos. Tudo bem, Carlos? Bom dia, Jota. Prazer falar com você, professor da Vale TV. Um prazer sempre nosso falar com um amigo. Ô, Carlos, como que foi essa questão aí de você dar positivo em relação à Covid-19? Relata pra gente essa trajetória, por que que acabou tendo essa infecção desse vírus que acometeu o senhor dar positivamente. Ô, Jota, de outro jeito eu não tô conseguindo pôr o celular. Não, mas assim tá beleza. Vamos lá. Pode continuar assim. Vamos lá. Pode, pode. Repete a pergunta, por favor, Jota. Desculpa aí. Como que o senhor descobriu que deu positivo e como que o senhor pode falar pra a população de Goianésia e o mundo que o senhor acabou dando positivo na Covid-19? Ô, Jota, como eu disse, né? Bom dia a todos vocês, bom dia a todos os ouvintes da Vale TV. Sempre um prazer estar aqui falando com você. Ô, Jota, eu fui de semana atrasada, eu acordei o sino com dor no corpo, né? Tem como baixar essa luz de fundo aí, Jota? É, vamos pedir pra baixar. Pode continuar. Eu tô ficando loiro, não tô dando conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo, não. Pode continuar. Aí, Jota, aí eu fui, procurei médico, né? Procurei o hospital, fiz o exame, o teste rápido do Covid-19 e o... além do teste rápido, fiz o exame de dengue também, né? Certo. Aí, ambos atestaram negativo. Mas como eu continuava tossindo, aí na segunda-feira, que foi no dia 6, eu fiz o exame do PCR. Mas aí eu já segui na orientação médica, eu já entrei com o uso de algum medicamento, que é o kitzinho anti-Covid, né? Porque o sintoma realmente era do Covid. Na quinta-feira eu fiz a tomografia, deu uma pequena alteraçãozinha no pulmão, e quando foi na segunda-feira, dia 3, saiu o resultado. Hoje eu já tô aí no décimo, primeiro, décimo, segundo dia já, de sintoma, né? E de todos os sintomas, praticamente, eu tive todos, né? Mas eu tô bem, é só a respiração um pouco cansada ainda, mas eu acredito que, sabe, eu já vou fazer o IgG e o IgA. Eu acredito que eu já vou estar com os anti-Covid. Quais foram os sintomas que você sentiu mais mal, Carlos? Respiração, olfato, como é que foi? Ô, Jota, no fim de semana atrasado, eu acordei tossindo, muita dor no corpo, até parecendo, eu falo pra pessoas que eu falo ali, parece que eu tinha caído do avião, frente e pé, passado por cima. Eu não aguentava vestir camiseta, tanta dor no corpo. E tive também início de febre, tive um pouco de arreia e perdi o olfato, né? O paladar até que continua, mas eu não tô sentindo o cheiro das coisas, não. Agora, como que o seu organismo reagiu? Reagiu bem com a medicação? Como é que foi? Ô, Jota, como a gente fez ela preventiva desde o início, eu não tive, assim, efeitos colaterais. A única coisa que eu tô fazendo, que eu acredito que tenha me dado, talvez até pelo esporte-coide, esse trem, é, tá me dando um pouco de sono, né, os remédios. E, nesse ponto aí, tem esse bom, que eu até consegui dormir melhor que eu durmo, que eu tô muito ruim pra dormir. Mas eu tô bem, tô me recuperando bem, e eu acredito que semana que vem a gente já tá na ativa aí, novamente. Agora, você tem noção onde que você conseguiu, foi contaminado, Carlos? Ô, Jota, esse é um trem tão interessante, você vê, aquela vez, meu filho pegou, minha secretária, a gente tinha contato muito próximo, e eu não peguei, né? Agora, dessa vez, a gente tem tomado os cuidados, usado máscara, usado álcool gel, mantido o distanciamento. Então, é um trem que a gente não tem noção, onde pegou, de quem pegou. Agora, não é brincadeira, realmente, essa é uma doença que tem ceifado muitas vidas. E só tem um jeito, Jota, de acabar com isso. É o distanciamento social e as pessoas tomarem cuidado. Porque quem transmite é o homem, né? O ceder é o homem. Então, se a gente mantiver, realmente, o distanciamento, o uso de máscara, e usar o álcool gel, nós temos que fazer essa doença. Mas, enquanto a gente não tiver consciência, que é o ser humano que transmite, como houve aquelas aglomerações no mercado, na inauguração que a Prefeitura fez lá da Lagoa. Então, são coisas inaceitáveis nesse momento. A população também tem que se conscientizar e manter o distanciamento. Só assim, nós vamos ver a presidência. Tá certo. Carlos, obrigado por esclarecer a população. Você é um homem público, tinha que esclarecer, né? E todo ano o público, eu acho que a vida dele é um livre aberto. E você esclarecendo a população, que graças a Deus você está recuperando melhoras para você. Tá ok? Ô Jota, até a gente vê muitas pessoas aí, ah, não sei por que a pessoa fala, isso estranho. Eu acho que isso não é a doença que a gente tem que esconder. Eu acho que a partir do momento que você tem transparência, e você informa as pessoas, as pessoas que tiveram contato com você, vão procurar se cuidar melhor. E, como você disse, como a gente é uma pessoa que não curta da verdade, a minha vida é um livre aberto. Eu não tenho nada a esconder. Não é porque eu estou com Covid que eu vou ficar escondido ou deixar de informar as pessoas por causa disso. Então, eu peço a todos que orem, não só por mim, mas por todas as pessoas que estão aí no grupo de risco e todas as pessoas que estão contaminadas, para que possamos vencer esse vírus. Mais uma vez, foi um prazer falar com você.